Ele não recebe ordens Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer É juiz que julga todos sem ser subornado Nunca se sentiu cansado assim, só ele é Deus não tem substituto nem tem fiador Não deve pra ninguém, não acha cobrador É absoluto e não erra em nada A sala do universo inteiro é escritório dele Não existe vila pra falar com ele Atende todo mundo, senhora marcada Esse é o meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é o meu Deus O sol perde a claridade perto de sua glória Esse é o meu Deus Não se rende, não se vende, ele é superior O futuro da ciência ele já domina E da medicina ele é professor Não faz aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é aluna dele Não usa calendário Não precisa secretário pra agendar seus planos Não depende de conselho de seres humanos Toda honra, toda glória Seja dada a ele Pra ele Por ele Com ele Só dele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele Esse é o meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é o meu Deus O sol perde a claridade perto de sua glória Esse é o meu Deus Não se rende, não se vende, ele é superior O futuro da ciência ele já domina E da medicina ele é professor Não faz aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é aluna dele Não usa calendário Não precisa secretário pra agendar seus planos Não depende de conselho de seres humanos Toda honra, toda glória Seja dada a ele Pra ele Pra ele Por ele Com ele Só dele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele Pra ele Por ele Com ele Só dele Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo é ele Este é o meu Deus